Fala galera, estou aqui com o BRTT, jogador da Fenton, tranquilo? Tranquilo, e você? Tranquilo também. Mais tranquilo que você, que você está aí com a semifinal, aquela pressão toda. Acho que depois jogou contra a Dex, deu para dar uma aliviada? Não sei se pode ser aliviada, era o que a gente estava esperando já, mas a gente está tranquilo. Você jogou com muitos campeões durante, das oito semanas contra a Dex foram oito. Até a quarta semana, só tinha um ganho de civir. O canal apareceu mais, depois disso não apareceu mais. Falam para jogar com campeão, só que para mim é muito um negócio de confiança com o champion no dia ou na semana. A famosa Kalista do BRTT Edol. Não, não menospreza o portugano. Sim. E a famosa Kalista? Na primeira fase você apareceu duas vezes e acho que a Kalista é um campeão que inverte um pouco a situação da DQI do suporte. E ela gritava que a coisa não estava tão boa entre você e o DQI contra a Kaboom Black, contra a Dex. Você deixava ele morrer assim várias vezes. E dessa vez contra a Dex, aquela jogada lá que cruzou o mundo, que foi até... Parecia um momento catártico ali de que você estava finalmente conseguir ajudar o DQI, né? Como é que foi esse momento daquele DQI pra você? Ah, foi uma jogada meio que tranquila, né? Foi meio que a inocência deles, né? Não flash, não flash, não flash, não flash. Que inocência, Lecão! Que inocência! Vai focar, vai focar o meu suporte! Só que... Eu tava esperando já eles focarem em ele. É... Eu tô jogando muito mais confiante com ela, eu treinei muito com ela, meu most champion nessa season. Então... Eu tô pegando muito mais a confiança de tipo... Eu vou ficar nesse posicionamento e se te focarem eu vou tiltar. Eu já fico com aquele pensamento de vão te focar e eu vou tiltar na hora certa. E a famosa Kalista vai ficar tão famosa quanto o Draven? Não que precise ficar tão famoso quanto o Draven. Eu só espero fazer bons jogos com ele que ninguém respeite, né? Então é isso. Muito obrigado, BRTT. Boa sorte aí. Então é isso, galera. Até mais.